A Bíblia fala dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus Foi pela fé que Deus de Abel se agradou Enoque pela fé ao Senhor adorou E pela fé em Deus, Noé a arca fez A chuva após caiu, Noé então subiu Sejas tu assim, irmão, um herói da fé Sendo missionário onde Deus te manda ir Ou sejas tu também, irmão, um herói da fé Sustentando outros onde tu não podes ir Abraão e Sara foram heróis da fé Obedeceram quando Deus chamou Isaac pela fé, Jacó abençoou Jacó idoso já ao Senhor adorou E próximo ao seu fim, José profetizou E pela fé em Deus, o Hebreu Moisés venceu Sejas tu assim, irmão, um herói da fé Sendo missionário onde Deus te manda ir Ou sejas tu também, irmão, um herói da fé Sustentando outros onde tu não podes ir Sejas tu assim, irmão, um herói da fé Sendo missionário onde Deus te manda ir Ou sejas tu também, irmão, um herói da fé Graça e paz, estamos chegando em nome de Jesus Cristo Com o programa Missões Heróis da Fé Da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé Hoje, dia vinte e nove de junho, irmã Ivoneide Dois mil e vinte e um Ano agitado Ano de corrida Mas de muita missão Muita missão mesmo Estamos aqui em nome de Jesus Na presidência Pastor Humberto Schmidt Vieira Estamos, irmã Ivoneide Com muitas atividades Muitas atividades mesmo Principalmente neste mês agora Que está adentrando, né? O mês de julho Então, estamos com muita coisa aí Mas glória a Deus por isso Algumas vezes a gente não pode estar nos programas, né? Às vezes é reunião Às vezes estamos em oração em conjunto Como hoje de manhã Estávamos em oração com os encarregados diária Pastor Humberto e mais também Supervisores Amanhã estarei indo Fazer uma supervisão em Gravataí Semana que vem também Cachoeirinha Depois em Viamão Depois na Alvorada Meu Deus do céu Bastante coisa Mas eu estou muito feliz Escala no vale Escala na igreja Todos os sábados estamos aqui Em uma Ivoneide Eu estou maravilhado com oração Que nós temos aqui Então eu estou muito feliz E o trabalho missionário Que cada vez mais está crescendo Expandindo, eu ia dizer Então, é uma bênção de Deus Mesmo no frio, irmã Ivoneide Não podemos parar de marchar De jeito nenhum Avançar Avançar sempre Crescer e vencer Em nome de Jesus Aleluia Muito bem Esses dias Deixa eu te contar Eu recebi uma ligação Olhei assim Rodrigo Sica O que? Ligou para mim? Não acredito Eu fiquei emocionado Seja semana Aí era o irmão Paulo Tadeu E o nome estava Rodrigo Sica Sim, a mesma coisa Que eu fiz agora Eu quase caí duro O Rodrigo ligava para mim Não acredito Era o irmão Paulo Tadeu Sim, porque ainda na agenda Está como o Rodrigo Sica Aí eu mudei Eu botei o ombro amigo Não sei se eu acertei Ele mantém Acho que acertei Muito bem E ele está aqui hoje? Ele está aqui hoje Hoje é ele Não acredito O homem se humilhou a mesa Esse é humilde Esse é humilde Não, ele é humilde Já está E Deus permitiu Porque hoje ele está de folga Está de folga É, ele trabalha Hoje amanhã ele está de folga Então Está na linha? Está na linha Ele Está na linha O próprio Já tem algumas imagens ali Que vamos estar mostrando O próprio Missionário Rodrigo Sica Paz do senhor, meu irmão Paz do senhor Paz do senhor Paz do senhor Só um pouquinho Vamos botar o som aqui, meu irmão Só um pouquinho Vamos botar o som aqui Só um pouquinho, meu querido Ajeita aí Está ligado aqui? Está ligado Fala aí, vamos ver Irmã Ivoneide Irmã Tainé Vamos ver Fala aí, irmão Rodrigo Paz do senhor 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 O problema vem da mesa Aqui, irmão E quem está atrás Que é a irmã Tainé É, quem está atrás É a irmã Tainé Mas só um pouquinho Que nós vamos resolver isso aí Ajeita isso aí, Tainé O homem está na linha Ele está lá na Europa Está longe Conseguiu? Qualquer coisa eu boto O meu microfone ali Ela vai arrumar aqui Porque ela sabe A posição certa Desconde deu Vou ligar Está ligado? Viu se está ligado Está ligado? Alô, irmão Rodrigo Paz do senhor 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 Agora sim Tu viu só, irmão O Brasil é assim Diferente da Europa Que você não tem problema Nenhum aí, né? Aleluia E aí, meu irmão Alegria falar com o senhor Que benção Que benção, pastor Eu sou muito feliz também Com essa oportunidade Ouvir sua voz E poder conversar com o senhor Aí ao vivo No programa da fé Tu estava acompanhando Irmão Jonathan Que estava com a esposa Aqui, as filhinhas Eles foram do desafio jovem Ficaram um ano lá Não sei se era o teu tempo O Jonathan O Jonathan É, não me recordo agora Trabalhou na Brás Jonathan Saraiva Jonathan Saraiva Ah, sim Jonathan, sim Claro Ah, é Eu falei errado Perdão, perdão Eu falei isso Jonathan É isso aí Está firme Está pastoreando uma igreja Está uma benção de Deus Graças a Deus Glória a Deus E aí, missionário O que tu me conta, meu irmão? Tu está longe Tu está na Itália Irmã Tainé Já pode colocando as fotos dele Sim, estou na Itália Estamos aqui na cidade de Empoli Estamos em casa hoje Assim, ó Graças a Deus A irmã Tainé Lembra da Tainé? Claro Eu lembro dela todo dia Ela vai colocando as fotos E a irmã Ivoneide vai explicando pra nós Tá, irmão Rodrigo? Na verdade, é ele que vai explicar Será que ele consegue ver? Sim, porque ele Eu não estou Eu só Não estou enxergando aqui Vai, viu? Eu estou com o telefone Tu tem que me ouvir mais, Ivoneide Tá bom, pastor E a tua esposa, meu companheiro Onde é que anda? As filhinhas? Está tudo bem Está todo mundo em casa hoje Aqui as meninas estão de férias da escola Até setembro Como é que é? Uma era a loirinha, né? A outra já é mais ruivinha Acertei? A Isabela é a mais velha, né? Que é a loirinha Isso Está com 10 anos Ela continua loirinha? Tem oito Continua a loirinha porque às vezes vai mudando, né? A cor Não, continua a loirinha Já pensou, rapaz? Olha aí, que bênção Está grande ela Deus abençoe Deus abençoe a irmã também A sua esposa, tá? Amém Obrigado, pastor Amém E aí, companheiro Me conta Me fala tudo da Europa Então a irmã Tainé preparou o mapa ali, né? O mapa, irmão Deixou ali onde está situado o empo Olha onde é que eles te botaram Vai ter que explicar a geografia da Itália, irmão Olha aí onde é que eles estão te botando Consegue aí ver? Nós estamos na região da Toscana, né? Que é bem no centro da Itália Tá E aí, na região da Toscana Tem a província de uma das províncias principais É a Diferencia, a capital Uhum E empo, eles teriam dentro da região metropolitana Digamos assim, da província de Ferencia 36 quilômetros É como se fosse São Leopoldo e Porto Alegre Mais ou menos Sim, pertinho Isso, é pertinho, é De trem aqui dá 30 minutos Bom, imagina 30 minutos de trem Segue a irmã Tainé É, é bom e bonita Sim, a irmã Tainé também pode passar a próxima foto ali E o senhor já está trabalhando ali Já tem algum tempo, né, irmão Rodrigo Sica? É, eu estou trabalhando no social A irmã diz no... Aí na Itália mesmo Trabalhando na obra de Deus Isso, nós estamos aqui há dois anos e meio, irmã Ivonezinha Chegamos no dia 6 de fevereiro de 2019 Sim Nós ficamos um tempo ali numa casa Em Capraia Limite Que é uma cidadezinha aqui perto De 6 mil habitantes E ali onde nós regularizamos Toda a questão de residência E documentações Na época estava ali a irmã Ruth Irmã Noemi Irmão Claudecir Nós viemos eu e o Presbírio Cleito Viemos junto Certo É uma cidade pequena Nos ajudou bastante a fazer Toda a questão burocrática Principalmente também Ao irmão Cleito Que na época estava Regularizando a sua cidadania Certo E depois de um mês Eu fui procurando aluguel Encontramos essa casa aqui Um dos grandes desafios aqui na Itália Principalmente Quando se chega É conseguir alugar uma casa Que te dê a residência Imagina Porque você está chegando E já te pedem Tudo Te pedem onde você trabalha A tua renda mensal Se tu tem cidadania Se não tem E já tem que ter um aporte financeiro Para conseguir entrar na casa E nós viemos aqui Graças a Deus pela Ame Heróis na Fé Sim Onde esteve os irmãos Que nos abriu a porta Toda a documentação E que nos ajudou A encontrar a casa Onde nós estamos hoje Aqui na Piazza Farinata De Liberte Número 17 E onde fazemos os cultos Agora também Da nossa igreja Familiar toda semana Santo mio Glória a Deus Vou ter que chamar o pastor Hildo Aqui meu irmão Claro É verdade O pastor tem que vir nos visitar Aqui o pastor Hildo E toda a família É exatamente Irmão Rodrigo O senhor Nos parece que o senhor Já está dominando bem O italiano É isso? Dominando não posso Chegar de cedo Irmão Ivone Eu procuro me esforçar Assim dentro do meu tempo Estudar todo dia Um pouco sempre Escuta né Sim E alguns exercícios E o trabalho no hospital Por interagir somente Com italianos Me ajudou bastante A potencializar assim O diálogo né O que que é Na questão Essa foto bonita ali Meu irmão Onde é que é isso? Isso é na nossa casa Pastor Aqui no apartamento O que que é lá? É os vidros Ou é o céu lá Que está bonito O que que é aquilo lá? É o reflexo da luz Bonito mesmo Ah sim aqui Minha filha está me ajudando aqui Ah sim lá Ah esse aqui é um culto Que foi no primeiro do ano Isso ali é que tinha Na praça aqui É uma praça central Eles tinham alguns eventos Aqui de Natal É o ano novo né Isso aqui foi no ano novo De 2020 Se não estou enganado né 2019 para 2020 A gente fez um culto Na virada do ano Aqui com o irmão Fratello Ricardo A sorela Adriana Estava a irmã Ruth Tinha duas irmãs ali De São Paulo Com seu filhinho Olha aí E a foto né E as minhas filhas Eles vieram aqui Passar o ano novo com a gente A gente fez um culto Na virada né Que bênção Ano de 2019 Para 2020 Maravilha Isso aqui era um Aí como a praça Aqui tem algumas coisas No final de ano Quando não tinha o Covid Aí eles sempre fazem Algumas luzes Apresentações na praça É por isso que a janela Está assim Não ficou bonito Ficou bonito Tá certo Vamos passando as fotos aí Não sei quantas tem Irmão Rodrigo Conversando outro dia Com a minha Michelle A sua esposa Ela estava relatando Que as meninas Então a Maria E a Isabela Elas estão sendo Umas missionárias né Porque na praça Onde elas vão Frequentam Ali Deus está proporcionando Através delas Vocês pregarem a palavra A diversas Etnias É verdade A diversas pessoas Isso Aqui na Itália A gente se depara Com essa realidade De ver pessoas De várias partes Do mundo Assim né A gente tem pessoas Da Nicarágua Uma Nossa da Nicarágua Com suas filhas Estão frequentando O culto E também tem Uma senhora africana Com seus filhos Que também está Frequentando os cultos É que ela fala Madre língua francesa E mais as línguas locais E o italiano Também já está aqui Há mais de 10 anos Ah tá E também tem peruanos Muitas pessoas Que vivem Vão de outros países Para trabalhar É Firenze Aqui tem uma comunidade Bem grande De peruanos Tem bastante peruanos Trabalham bastante Aqui São Um povo bem Trabalhador Na parte da limpeza Manutenção Os peruanos É um povo Que Que está Que tem bastante aqui Algumas fotos Que estão passando aí Foi agora O último culto Um dos últimos cultos Penúltimo culto Que a gente fez no domingo Na nossa casa Que a gente mandou Para Ivoneide Algumas fotos Mais atualizadas Do culto Aqui na Na nossa casa Então veio a pandemia A gente teve Vários impedimentos Aqui não podia nem Ter visitas Na casa De ninguém Ainda tem Alguns impedimentos Mas agora Está bem mais aberto Porque está em zona bianca Então a Toscana Está com Os casos Abaixando de covid E no momento Nos ajudou Agora já Não precisa mais usar Máscara em lugares públicos Só em lugares fechados Que maravilha O que nos ajudou A estar Convidando mais pessoas A participar do culto E fazer o trabalho De uma forma mais efetiva Glória a Deus Essa foto é do penúltimo culto Que está mostrando A senhora africana Mais à direita Tem a irmã ali Renata Que é lá do Rio de Janeiro Que também frequenta Aqui com o seu filhinho E a outra mais à esquerda Ali perto de mim Da minha esposa Ela se chama Elisabeta Com as duas filhinhas Pequenas também Que é madre língua espanhol O senhor estava relatando Que o senhor tem Como o espaço Ele é bem pequeno Então o senhor está Dividindo por idioma Culto em espanhol Culto italiano E culto em português Esse culto A gente centra no italiano Quando vem essas pessoas Porque aí não tem como falar Multidiomas num culto Quando não tem Uns senhores aqui brasileiros A gente fala Se esforça Para fazer o culto italiano Fazem italiano E depois Quando tem os brasileiros A gente fala em português E qualquer coisa A Isabela Que me ajuda A traduzir Algumas palavras Olha só A Isabela está craque Que benção Irmão Rodrigo É graças a Deus Um testemunho Que os irmãos Têm Desses últimos meses Sim Algum testemunho Que o senhor possa relatar Para os nossos ouvintes Desses últimos meses Um testemunho Que impactou Sim E o que nos impactou Bastante Irmã Foi A gente conheceu Essa senhora Evelyn Que ela é Nasceu Na África Isso aqui Há mais de 10 anos É uma pessoa Que teve alguns Problemas familiares Bem fortes E um dos filhos dela Está na mesma escola Da Isabela E através dessa Dela Os dois Três filhos Estão na escola Porque as minhas filhas E elas conversaram Na praça ali E a gente combinou De conhecer também Onde eles congregavam E depois a gente Convidou ela Para vir aqui Num culto Aqui em casa E quando eu fui Orar por ela Ela se manifestou Um demônio Na sala Da nossa casa Aqui E ela caiu Endemoniada E nós oramos E saiu aquele demônio Foi uma experiência Bem forte Na frente dos filhos dela Sim Uma oração assim Simples Eu impus as mãos Na cabeça dela Naquele momento Ela começou ali A gente viu Que era demônio E quando ela Caiu endemoniada No chão Expulsamos o demônio Pela graça de Deus E ela ficou muito impactada E gostou Mas pastor Eu não sentia isso Há muito tempo Ela começou a abrir Algumas coisas Da vida pessoal dela Disse era isso Que eu precisava Eu sentia um alívio Muito grande Que eu não sentia Há muitos anos Lá no início Quando eu comecei Nas igrejas evangélicas Que eu senti isso Que eu senti hoje Eu precisava muito disso Ela falou né E naquele momento ali Começou a destrancar Algumas coisas Da vida dela Ela estava Para ser despejada De casa Já em uma semana E ela tinha recebido Um benefício Era tamanha A opressão diabólica Na mente dela E na vida dela Que ela não conseguia Nem ver aquilo Eu ajudei a ela Até nessa parte também Prático Olhei Não Eu disse Não mas a senhora Ganhou aqui A senhora pode Aí quando vê Por causa disso Destravou Que ela não Não vai ser mais Despejada Está recebendo Um benefício Pensal E deu Um ano ainda Para ela Se reerguer Conseguir um trabalho Alguma coisa assim A gente viu Que era uma Opressão diabólica Que ainda está Em um processo Mas aqui A gente que já foi Em alguns lugares Ter uma manifestação De cair uma pessoa Endemoniada É muito difícil Aqui nos cultos Aqui nas igrejas Então isso foi um sinal Para nós Que a gente se motivou Deus nos motivou Com isso E disse Ó Vamos avante Vamos avançar Que com certeza Deus tem Grandes coisas Para fazer Sim Deus mostrou Que estava com vocês Que estava com os irmãos Coisa boa Sim Que coisa extraordinária Realmente É uma confirmação De Deus Né pastor A forma como Deus está usando O irmão Rodrigo Lá na Itália E tem muito trabalho A ser feito ainda Tem muito trabalho Irmães Justamente Se alguns irmãos Que tem chamada Tem a cidadania italiana Ou o direito De fazer a cidadania Né Nós podemos entender Que isso é quase Uma chamada de Deus Para se trabalhar Hoje aqui na Europa Que é um continente Carente Da revelação genuína Da palavra de Deus Da pregação do evangelho Infelizmente aqui É um índice De ateísmo Né E de outras religiões Muito grande E a batalha espiritual É grande Mas nós cremos Aqui no projeto de Deus E muitas pessoas Sofrendo aqui Longe de Deus Depressão Que nem a gente Fora aquela Senhora que caiu Endemoniada Com problemas espirituais E não conseguem ver Que são problemas espirituais Né Então a gente precisa Né Da oração dos irmãos E também que se tem Obreiros Irmãos Aí no Brasil Com a revelação Do ministério Que tem o direito De cidadania italiana Né Com certeza Que é um campo vasto Para se guerrear E fazer a obra de Deus Né Que é muito necessário Irmão Rodrigo Qual é a maior dificuldade Que o irmão encontrou Ou está encontrando Aí Para fazer a obra de Deus Sim A maior dificuldade Hoje em dia Que nós encontramos É Uma delas É O tempo Né E também O espaço E recursos Né E Até para Se buscar mais a Deus Pregar o evangelho Os cultos em casa Comporta poucas pessoas Eu tenho que ter Uma certa Sabedoria também Porque No contrato da casa Está escrito Que a casa específica Para 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 a residência Eu não posso Divulgar de uma forma Muito por exemplo Ali em redes sociais Alguma coisa assim Tem que ser É um trabalho bem Corpo a corpo Né Então nós estamos orando Até conversamos Com o supervisor Pastor João César Na semana passada Para conseguir uma casa E os irmãos também Nos ajudam em oração Que comporte Tanto para fazer o culto Quanto também Para nós morarmos Com maior espaço Né Que a gente está vendo Essa possibilidade Estamos procurando E orando Para que possamos avançar Né Sim Nessa questão aí Com certeza Irmão Rodrigo Porque hoje O real Ele é muito desvalorizado Né Em frente ao Frente ao euro E os recursos Assim Exato Para o aluguel Sairia do Brasil Correto? Sim Correto Mas Nós cremos Que Deus pode mover Os meios Para que se envie Um aluguel Para alugar Então um templo Realmente É muito caro Um templo É Depende do lugar Tem lugar que são 500 Outros Mil euros Que eles Não estão acostumados Com esse trabalho Tipo de igreja Às vezes alugam Como se fosse um lugar Comercial E alguns lugares Põem muito empecilhos Na frente Na parte De querem saber Ah somos uma associação Que aqui a igreja É uma associação A gente tem escrito Tudo Mas não é conhecido Como um ente eclesiástico Mas sim Uma associação De cunho religioso Eles querem saber Quanto De patrimônio Temos De valores Tem aquele medo De as pessoas Alugar E não E não pagar O ideal seria Ter um lugar Que tem a casa E também Dê para fazer o culto Que aí então Ajudaria na parte Também Com certeza Econômica Para desenvolver o trabalho E nós vemos Como é precioso Também incentivar Os irmãos Que doam Heróis da fé De ter pastores Que estejam integralmente Na obra Como isso É precioso E necessário E doar Fazer Doar o dinheiro Para a obra de Deus Jamais vai ser um desperdício O trabalho que Heróis da fé Faz em Portugal Estados Unidos Tudo é visando almas E isso Não tem como dimensionar Valores E como é importante Ter obreiros Assim Na obra de Deus E é muito necessário Essa área é muito grande E realmente São poucos os seifeiros Incentivar os irmãos Que doam Heróis Que ofertam Heróis da fé Que continuem fazendo E façam propósito Com isso Que com certeza Estão fazendo Numa obra séria E onde há Um mar De necessidades Que quanto mais Nós nos Podermos ajudar E colaborar Com a obra de Deus Mais almas Vão estar sendo Alcançadas Através Dessas ofertas Glória a Deus Pastor Paulo Um minuto Para terminar o programa Alegria Falar com O missionário Rodrigo Sica Deus abençoe Meu companheiro Olha Deus sabe Um bálsamo Para nós Ouvir a tua voz Aí meu irmão Verdade Para nós também Pastor Temos muita saudade Dos irmãos A gente Está sempre conversando Aqui Já está quanto tempo Já está quanto tempo Aí Faz dois anos e meio Quase Fevereiro de 2019 Olha só Amém E nós queremos Da próxima vez Também conversar Com a irmã Michelle É verdade Ela está aí Do seu lado Mas vamos marcar Quem sabe Essa semana ainda A gente Continua conversando Com ela Ótimo Ótimo E vai ser Uma benção De Deus Então chegamos Ao final da programação Ela que foi Uma das coordenadoras De uma das creches Sim foi Olha aí Então ela tem muita conversa Tem tem bastante Formada Meu Deus Vai ser tremendo Que Deus abençoe A todos Que tiveram Na audiência Da programação Na Rádio Esperança No Youtube Que Deus abençoe Paz do Senhor Jesus Amém Paz do Senhor A todos Que Deus benedica Grazie mille Glória a Deus A Bíblia fala Dos heróis da fé No capítulo 11 De Hebreus Fui pela fé